Aqui, foi feito o batismo de Jesus no Rio Jordão, isso implica que é muito possível, e por isso a filme mostra isso, é muito possível que de verdade a inspiração e possivelmente o aprendizagem mesmo do trabalho da purificação, utilizando as águas que fiz o batismo do batismo não foi tirado daqui, a importância só que foi mudada em um batismo de João que é transformado em um batismo cristão, é da alma, é uma purificação de uma coisa interna, não como no padre judeu, que é uma purificação do corpo mesmo, de uma coisa exterior de uma coisa que você pode sentir, então é muito possível.